Manda um abraço pra minha amiga Valentina Franca Vila, que vai ser mamãe, né, Valentina? Parabéns pra você, pro seu marido, que essa criança vem com muita saúde. Beijo, Brasil, obrigado pelo carinho da audiência, vem Jornal da Record com Adriana Araújo e ele, Eduardo Ribeiro. Obrigado, gente amada, até segunda-feira, seis da manhã, tchau.